Agora o negócio é aqui comigo, uma ótima tarde pra você, meio-dia e 25, SBT e você está no ar. Seja muito bem-vindo, você e sua família. A gente estava comentando aqui que a semana está voando, os dias estão passando rápido demais. Então vamos aproveitar cada minutinho, ok? Dá uma olhada o que vai rolar aqui hoje. Você já ouviu falar em depressão pós-parto, mas será que é normal acontecer com muita frequência? Você conhece Liangong? Pois é, um método que ajuda muito na mente e no físico, e o melhor, disponíveis nos postos de saúde. Me responda uma coisa, no que você trabalharia de graça, simplesmente por amor? O SBT e você já começou. E antes de tudo isso, eu tenho um convite pra fazer pra você que está em casa. Olha só que legal, gente. Amanhã tem uma cidade muito hospitaleira, alegre, pacata e gostosa, que está fazendo aniversário. E eu estou recebendo o prefeito dela aqui, o prefeito de Severínia. Tudo bom? Celso da Usina, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E ó, parabéns, 105 anos Severínia, não é verdade? Isso. É uma data histórica, uma data importante, onde eu estou aqui, faço questão de pedir a Deus que ele nos ilumine, pra que a gente sempre avance no desenvolvimento. E esse momento especial, onde eu faço um agradecimento especial ao SBT, nos recebendo aqui pra falar dessa cidade tão importante, uma cidade que eu amo muito. E a gente vai comemorar e todo mundo tá convidado, não é isso, prefeito? Olha que legal, gente. Hoje à noite, na Praça da Matriz, às 21h30, com a cantora Mara Maravilha. A gente estava falando aqui que a Mara é um amor, você vai adorar o show dela, muito legal. Na sequência, vão ter sorteios de superprêmios do supermercado Donaire. E logo após, tem mais um show, não é verdade? Agora com uma dupla, que é de Severínia, João Paulo e Alexandre. E não para por aí, não. Amanhã, dia 19h, a partir das 16h até as 20h, vão ter brinquedos infláveis, pipoca, sorvete, pra criançada se divertir aí, e tudo de graça. Porque quem é de Severínia tem orgulho dessa terra, né, prefeito? E quem não é, tem que conhecer. Com certeza absoluta. Tanto é que eu transmito esse convite a você ao vivo, pra que você vá lá conhecer a nossa cidade, que eu tenho muito orgulho de hoje estar prefeito lá, e estarei sempre fazendo o melhor, pra que a gente possa avançar em tudo o que precisamos. Então, tá todo mundo convidado, não é verdade? Hoje à noite, a partir das 9h30, o show com a Mara. Amanhã, pra criançada, a partir das 16h, vai ser uma bela festa, porque a gente tem que comemorar tudo que é bom. Aí não é qualquer cidade que faz 105 anos, não. Não é pacata, gostosa, do jeito que é Severínia. Com certeza. E convidar não só a nossa cidade, mas toda a região, né, que aproveite esse momento. A Mara, como você disse, quem conhecer, ela vai dizer o que eu e você estamos falando. Ela é uma pessoa maravilhosa, e ela vai fazer o melhor dela nessa noite lá, eu não tenho dúvida disso. Muito bem. E tudo de graça, né, prefeito? Com certeza absoluta. E quem é que não gosta, a criançada vai se divertir muito, você vai lá curtir também os shows, então aproveite. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, quero te agradecer, eu sei que a sua agenda é super cheia, mas você conseguiu vir até aqui pra aí, e chamar pessoalmente todo mundo. E eu quero aproveitar pra finalizar, agradecer ao deputado federal, o Roberto Alves, que está nos apoiando nesse grande evento. Deputado, nosso muito obrigado, e conte sempre com nós. Obrigada, prefeito. Uma ótima comemoração pra vocês, tá? Obrigado, um abraço a todos. Valeu. E a gente continua o programa aqui hoje, gostoso, né, falar de festa, falar de comemoração, falar de coisa boa. Ó, nosso primeiro assunto aqui não é tão bom assim, como a gente estava falando de festa até agora, né? Mas é um assunto muito comum, é a depressão pós-parto. Você já ouviu falar? Tem muita gente que ainda acha que a depressão pós-parto é frescura, gente, é frescura, ah, não tem o que fazer, não sei, Bom, enfim, a gente decidiu aqui repercutir esse assunto por causa do que aconteceu há duas semanas. O nosso jornalismo aqui do SBT mostrou pra gente. Vamos relembrar. E olha, um recém-nascido foi encontrado abandonado, próximo a uma lixeira, hoje de madrugada, no bairro Alto Rio Preto. A repórter Joice Cremonese está no local e ao vivo tem as informações pra gente. A mãe dessa criança já foi identificada, Joice, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Não, ainda não foi localizada. E esse bebê, um menino de aproximadamente 3 meses de vida, foi encontrado dentro de um bebê conforto aqui no bairro Alto Rio Preto, próximo à rodovia Washington Luiz. Ele foi encaminhado ao Hospital da Criança e Maternidade aqui de São José do Rio Preto e o Conselho Tutelar foi acionado. O Conselho Tutelar foi acionado. Aí você pensa assim, né, puxa vida, um bebezinho abandonado, quem será essa mãe que teve coragem de fazer isso? Essa mãe de 33 anos que abandonou esse bebezinho recém-nascido na madrugada do dia 4 de fevereiro, disse que está arrependida. E ela tenta na justiça conseguir o filho de volta. Por causa do abandono, o recém-nascido foi levado para uma casa de abrigo aqui na cidade, né? Ela é mãe de três filhas, ó, arrepiada. A moradora é de Mirassol e ela ficou grávida depois do quarto filho, após fazer laqueadura, né? Que é um procedimento médico de esterilização para as mulheres. A laqueadura se rompeu e ela engravidou novamente. Após o parto, ela teve a depressão. E no impulso, abandonou o filho. Então, depressão pós-parto é coisa séria, gente. Por isso que a gente decidiu discutir aqui no programa. A gente não está passando a mão na cabeça de ninguém, mas a gente também não pode julgar as histórias que a gente não conhece, as mulheres que a gente não conhece. A gente não sabe da vida de cada um. Tem gente que abandona filho por maldade. Tem gente que abandona filho por depressão pós-parto. Então, a gente vai falar aqui com a Laura Cury, que é psicóloga. E vamos entender um pouquinho mais sobre tudo isso. Tudo bem, Laura? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Não é verdade isso que eu falei? A gente vê assim, a gente costuma logo de cara julgar a pessoa, né? A falar. A gente não sabe dessa situação. Está sendo investigada. Mas, realmente, uma mãe pode abandonar um filho na depressão pós-parto? Isso não é papinho da advogada dela, dela, alguma coisa? Realmente, isso pode acontecer. Não, isso pode acontecer. Pode acontecer coisa até pior. Só se falando de depressão, né? A gente nem está falando de psicose ainda pós-parto. Sim, sim. De depressão mesmo. Ah, então o negócio pode ir para uma psicose. Pode piorar, pode piorar. Eu vejo também que é relativamente comum a depressão pós-parto. É comum. Eu vejo muitas mulheres... Eu tenho amigas próximas que passaram por isso e que ficaram muito mal, né? É comum acontecer? Você pode falar assim, de a cada 10 partos, quantos mais ou menos você pode julgar? A gente divide assim, mais ou menos, pelo quando ocorre. Então, a gente coloca assim, se acontecer logo em seguida do parto, a gente ainda não chama de depressão. A gente chama de baby blue. O baby blue, ele dura mais ou menos uns 15, até 20 dias e costuma passar sozinho. O que é o baby blue? O baby blue é uma tristeza só. Porque a mulher tem muita coisa para se acostumar. É uma adaptação. E de repente, até então, era um monte de cuidado só para ela e de repente ninguém mais olha para ela, todo mundo olha só para o bebê. Então, até ela se acostumar a tudo isso. Geralmente, ela chama o marido para ajudar ou a mãe para ajudar. É porque ela está se sentindo triste, porque ela está se sentindo sozinha mesmo. Às vezes, até o próprio medo. Com medo de como vai ser criada, de errar, exatamente isso. Então, é uma fase que ela chora bastante, que ela fica bem triste. Passado esses 15, 20 dias, é que a gente costuma chamar de depressão mesmo pós-parto. O baby blue, a cada 10 mulheres, 8 têm baby blue. Uau! Então, é todo mundo. Quase todo mundo. Quase todo mundo, gente. E é mais do que normal, né? É, não, é super normal. É muita coisa mesmo para se acostumar. E é uma coisa enquanto está na barriga, outra coisa quando você está segurando e você tem que dar conta. Aí não é mais o beabá-bebê, né? Não tem ninguém para te ajudar, é você. É você com o neném. Aí a depressão pós-parto começa logo em seguida. Nem todas as mulheres vão evoluir. Acredita-se que a Organização Mundial de Saúde fala duas a três. A cada? A cada 10. A cada 10, tá. É, e aí pioram os sintomas. E aí a pessoa vai com todos os sinais clássicos de depressão. Ela não se reconhece. Às vezes ela não reconhece a própria criança como filho dela. Ela demora, assim, para ter reações. Ela chora. Às vezes ela tem até um quadro de um riso, assim, que você vê que não é um riso dela, é um riso que está alterado, é meio maníaco, assim. Tem aquela coisa de não dar o peito, não querer pegar o neném, deixar o neném chorando. O neném chora, você chora junto. Exatamente. Não sabe o que fazer e deprime mesmo e perde o apetite. E quando que a gente vai saber que essa mulher realmente precisa de ajuda? Ou quando é um baby blue? Tudo bem, você falou depois dos 15 dias, né? É, baby blue. Mas que pode ser amparada, talvez, nessa primeira fase, para que não chegue numa depressão. Com o baby blue, normalmente, como ele até desaparece sozinho, a gente nem faz nada, nem a psiquiatria. A psiquiatria opta por não dar nem medicação, porque é a fase que a mulher está amamentando também, né? Agora, já na depressão pós-parto, primeiro que os sintomas são muito mais intensos. Essa mulher vai ter isso todos os dias. E, segundo, quem convive com ela, de perto, proximamente, sabe que é diferente. E outra coisa, existem fatores de risco. Então, a gente precisaria ter, não é em todo lugar que tem, tem cidade que tem, tem cidade que não tem, é um acompanhamento dessa mulher durante o pré-natal já. Certo. Para a gente saber se ela tinha algum transtorno psiquiátrico antes. Se ela tinha algum transtorno psicológico antes. Porque uma mulher com depressão, ela tem muito mais chance. Muito mais chance de ter depressão pós-parto. Uma mulher que foi usuária de droga, que é usuária de droga, tem muito mais chance também. Então, se ela tem, ela nunca teve, mas tem caso na família psiquiátrica. Então, quer dizer que lá atrás, durante o pré-natal, você já pode ir olhando. Isso é uma coisa legal, porque depois que a neném está ali, que nasceu, é tudo muito mais difícil, né? Sim, sim. Daqui a pouco a gente vai continuar nosso bate-papo, porque eu quero saber como que a gente pode prevenir isso na real. Como que um pai, como que uma mãe, né? Reparou que a filha que teve neném está desse jeito e o que fazer, né? Porque às vezes não é só a conversa que ajuda, né? É só, não. É, então tá bom. Daqui a pouco eu volto aqui, tá bom? Obrigada. Eu vou mudar de assunto um pouquinho agora. Tem uma pergunta para fazer para você aí de casa. Se você tivesse que trabalhar em alguma coisa, de graça, de graça, mas eu não estou falando em caridade, eu não estou falando em ONG, eu não estou falando em projetos voluntários. Eu estou falando você trabalhando de graça. Fecha seus olhos e pensa assim, eu não preciso mais de salário. O que eu gostaria de trabalhar agora? Só por prazer. E aí, hein? E aí, hein? A dona Joelma Caparrosa está aqui, minha amiga psicóloga também. Hoje eu estou cheia de psicólogos. É, hoje? Vocês vão trabalhar de graça hoje, porque aqui no meio do programa vocês já estão me analisando, dá para entender? Tudo bom, Joelma? Oi, pessoal de casa, boa tarde. Que prazer imenso estar aqui novamente. Todo mundo, né? Bater papo. E ó, tem gente que trabalha de graça em um monte de coisa, né? Voluntários, em hospitais, em ONGs e tudo mais. Mas existe esse negócio da gente ter lá dentro alguma coisinha que a gente quer fazer e não precisa ser remunerado por aquilo? Que é um prazer além do que a gente já faz? Ah, eu costumo dizer que quem trabalha, assim, em serviços voluntários são pessoas que têm grande amor no coração, né? Porque pra ser voluntário a gente tem que ter perfil de ser voluntário, né? Tem que ter muito amor, tem que ter credibilidade, né? Tem que ter realmente aí todo um perfil pra ocupar aquele cargo, né? Tem gente que tem a vontade, mas não chega a virar uma realidade, né? O voluntariado, né? Sim, tem gente que tem a vontade, aí por N motivos aí acaba abandonando, né? Falando, ah, isso não é pra mim, ou se não, ah, eu não sei por onde começar, né? Então existem N fatores que uma pessoa acaba não sendo voluntário, infelizmente, né? Você já trabalhou de graça, Joama? Eu trabalho muito de graça. Como diz a nossa amiga lá, né? Nós temos projetos em São José do Rio Preto importantes, né? Onde a gente faz acolhimentos aí de graça, fazemos trabalhos de graça. Eu acho que seria legal se todo profissional pudesse abrir um espacinho da sua agenda pra fazer trabalhos de graça, né? Em todas as profissões, né? Porque eu acho que tem tanto a se aprender, né? Eu trabalhei muito de graça quando eu entrei na televisão, né? Porque eu tinha outra profissão. E aí pra ficar dentro de uma TV, eu falei, não, eu fico aqui de graça. Eu só quero olhar, eu só quero ver como é que funciona, né? E eu fiquei muitos e muitos meses trabalhando como uma voluntária, né? Só pra estar lá dentro. Você acha que é válido? Sim, eu acho que é válido. Como eu já disse outras vezes aqui no programa, né? Até com temas parecidos. Quando você ajuda o próximo, né? Você tem aí liberação de vários mecanismos cerebrais importantes, como serotonina, ocitocina, né? Então, quando você faz essa doação do seu tempo, você ativa vários mecanismos cerebrais muito importantes, né? Que vão te trazer, assim, bem-estar. E paralelo a isso, você tá ajudando o próximo, né? Que é a combinação mais linda. Perfeito. Eu sinto hoje em dia, muitas pessoas querendo logo de cara ter um salário alto, um salário bom, né? Não se dão esse tempo, que nem quando eu falei agora que eu trabalhei de graça esse tempo. Ok, as coisas mudaram também, não tô querendo comparar a minha época. Mas eu percebo que hoje as pessoas falam assim, ah, não, eu trabalhei na TV, mas quanto que é o salário? E às vezes a pessoa não tem zero de experiência, isso em todas as áreas, né? Você acha que mudou um pouco isso? Antigamente a gente tinha mais esse negócio de, não, vamos com calma, vamos realizar um bom trabalho pra depois cobrar, e hoje em dia não? Ah, se você for partir do princípio de trabalho, eu penso que mudou sim. Principalmente, né, a gente também trabalha com recrutamento e seleção, eu percebo muito essas questões, né? As pessoas querem, nossa, a primeira pergunta é, quanto que eu vou ganhar, mesmo sendo estagiária e mesmo sendo voluntária, né? E eu acredito que na nossa época isso era um pouco diferente, a gente ia um pouco mais por amor, a gente valorizava, né? Eu trabalhei numa clínica de dependente químico enquanto estagiária, eu tinha um fusquinho ainda, eu saía da minha casa, ia com o fusquinho com o maior amor e carinho do mundo, porque eu queria aprender. Eu esticava cabo de câmera em estádio, eu não tô falando duas pedras de cabo não, gente, era cabo que não acabava mais. E é muito... De graça, só estar feliz ali de estar fazendo aquele trabalho. E o que é muito legal no trabalho voluntário também, que a gente observa, é o nosso crescimento pessoal, né? Porque você vai se identificando, você vai vendo pessoas que têm, às vezes, uma dificuldade maior do que a sua, e você se fortalece com aquilo, né? Primeiro, a capacidade de você ajudar e ver que, nossa, de repente, aquele problema do outro é um pouco pior do que o seu e ele tá ali, tá tentando vencer e você tá tentando ajudar, né? Muito bom. Então, isso ajuda muito. Hoje a gente vai conhecer aqui durante o programa muitos projetos interessantes e, inclusive, a gente vai falar com o Bruno, que ele é coordenador de um desses projetos, vamos conhecer no próximo bloco, que ele praticamente vive pra isso, né? Então, como é que... O que a gente tem que fazer quando as coisas se invertem, né? Quando você acaba fazendo tanto o voluntariado que o teu trabalho remunerado acaba ficando em segundo plano. A gente daqui a pouco bate papo sobre isso. Porque agora, sabe o que eu vou falar? Lian Cong. Quero ver se eu tô falando certo. Se é Lian Cong, se é Lian Gong. Você já ouviu falar? Já, já ouvi falar. Você sabe o que que é? Você sabe, Edicas, o que que é? Eu vou ver se eu tô falando certo primeiro, né? É uma ginástica terapêutica que cultiva a saúde e a vitalidade. Eu vou conversar com a doutora Ana Lúcia Pupin, que é gerente de promoção de saúde aqui da cidade. Tudo bom com você? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Tô falando certo, como é que é? Lian Cong? Lian Cong. Lian Cong. Lian Cong. Lian Cong. Escreve Lian Gong, como tá aqui embaixo, ó. E a gente fala Lian Cong. Falei certinho? É uma ginástica muito boa, que ajuda muito as pessoas. É só pra terceira idade essa ginástica? Não, não. Ela é aberta pra qualquer idade. Não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer faixa etária. Não surgiu. Ela é de origem chinesa, né? Como você falou, é uma ginástica terapêutica. É um método de exercícios pra quem tem dores no corpo, pra tratar e prevenir. Certo. Tá? Como ela é uma ginástica de baixa intensidade, atrai mais as pessoas idosas, né? As pessoas mais velhas, né? Por não ter esse impacto, por não ter muita intensidade. Mas qualquer pessoa pode fazer. Muito bem. Tem as fotos aí no ar, galera? Se a produção quiser, pode colocar as fotos aí. E a gente vai mostrar direitinho, porque, ó, a gente é muito parecido com... Eu não sei, né? Porque eu não entendo. Meio, você tá enxichuando. Isso. Lembra bem o Thaís Chuchuando. Olha lá a galera fazendo. Geralmente, é no ar livre assim que se faz? Pode ser... Olha lá. Pode ser tanto em área externa quanto em área interna. E tem bastante gente, né? Tem, tem bastante gente. Você tá falando, Mirá, nunca ouvi falar desse negócio aí de Niancon. E olha só quanta gente faz. Que bacana. E qual é o melhor benefício dessa ginástica? Olha... O principal. O principal é adquirir força, flexibilidade e melhoria. Na parte emocional, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Trabalha ansiedade. Ansiedade, sono, insônia. Então as pessoas relatam, melhora no sono, na qualidade do sono quando estão fazendo. Além da parte social, né? As pessoas em grupo. Assim, ela não precisa ser feita só em grupo. Pode ser feita individualmente. Mas no nosso território, no SUS, a gente oferece em grupo. Justamente pra conseguir um número maior de beneficiários, né? De pessoas. Aí que eu queria entrar. Você tá vendo tudo isso e vai falar, ai, Mirá, mas eu vou pagar uma academia, cara, pra fazer... Não. Explica pra mim direitinho. Então quer dizer que o SUS oferece grupos de Niancon. Oferece em praticamente todas as unidades de saúde. Olha que legal. Nós temos professores de educação física, mas não são só educadores físicos que podem ministrar o Niancon. Qualquer pessoa que tenha capacitação, que tenha sido treinada, pode fazer as aulas de Niancon. A gente tem na rede pública, no SUS, muitos agentes comunitários de saúde que têm a especialização, têm o curso e podem fazer. Quem tá em casa agora falou, puxa, é isso que eu preciso. A gente vai falar de mais benefícios pra você entender. Onde vai? O que tem que fazer? Tem que ficar numa fila? Tem que ir alguma espera? Alguma coisa? Não. Esses grupos no SUS, a gente, como eu disse, a gente tem em praticamente todo o território, em praticamente todas as unidades de saúde. Então as pessoas que têm interesse podem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência, tá? Se tiver alguma dúvida, pode ligar na Secretaria de Saúde, a gente informa, a gente orienta, mas são grupos abertos. Não precisa de inscrição, tá? É só chegar, saber onde é, a hora que tem, chegar e participar. E os benefícios pra saúde são excelentes, como você disse. Excelentes. Nos próximos blocos, a gente vai mostrar alguns movimentos do Liangon aqui no estúdio. E a gente vai saber como que movimentos tão leves e lentos, ao mesmo tempo, conseguem trazer todo esse impacto pro corpo. Doutora, obrigada por ter vindo, viu? Sucesso pra você. Eu que agradeço a oportunidade. Eu estou muito feliz em poder falar que o SUS tem esse serviço, né, pras pessoas e com profissionais tão capacitados quanto o que você falou agora, né? Porque nós somos uma coisa só, né? Não adianta só tomar remédio, né? Não, não. Tem que cuidar de um todo, não é verdade? Que bom, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sucesso pra você. Então, vamos pro rápido intervalo, porque ainda hoje tem muita coisa pela frente. Eu vou te mostrar os movimentos do Liangon daqui a pouco e também continuo o bate-papo com as minhas amigas, tá bom? Não sai daí. Meio dia e 48, já tô de volta e se liga na oportunidade única que eu vou te falar agora, gente. A Ativa Seminovos está com o outlet do carro, olha que legal, na loja aqui de São José do Rio Preto, até quarta-feira. E tá imperdível o negócio lá, viu, gente? Há 24 anos no segmento de vendas de automóveis seminovos, a Ativa trabalha com veículos de procedência, único dono, baixíssima quilometragem e com garantia. Além de tudo no local, tem estacionamento próprio e são mais de 100 veículos nesse outlet que eu tô te falando. Eles têm as melhores condições e taxas especiais de financiamento do mercado pra você realizar o seu sonho, ok? Então, não fique de fora dessa grande chance. Você vai comprar o seu carro com a Ativa Seminovos. Quem compara, compra na Ativa Seminovos. Então, vá conhecer, conferir de perto o outlet do carro da Ativa Seminovos, que fica na Avenida Filadelfo Manuel Gouveia Neto, 2535, em São José do Rio Preto, até quarta-feira, tá? Com condições diferenciadas de mercado. Você pode ligar pra eles no 1732038000 ou no WhatsApp 997727591. Aproveite e compre seu carro agora, tá? E olha, no outro bloco a gente tava falando de trabalhar de graça, né? Muita gente trabalha de graça. Eu quero saber de você em casa. Manda um WhatsApp pra gente. Vamos conversar. Você já trabalhou de graça? Você já fez algum projeto? Você já investiu na sua carreira? Em qual momento da sua vida você trabalhou de graça? Eu quero te falar de um projeto muito, muito, muito legal aqui em São José do Rio Preto, que ensina crianças carentes várias atividades físicas e educativas. E desenvolve também o senso de cooperativismo, que tá faltando hoje em dia, né, gente? Pra que elas se tornem cidadãos melhores. Vamos conhecer. O projeto de incentivo ao cooperativismo surgiu de um sonho do Bruno. Ele sempre trabalhou na área social. E a vontade de fazer o bem pras crianças fez ele pedir demissão dos dois empregos remunerados que tinha pra conseguir assim dedicar mais tempo no projeto. Isso. No começo a gente começou bem no coração, né? Eu e o Rodinei, a gente iniciou o trabalho aqui em parceria com a ABB, né, que é a Associação Atlética do Banco do Brasil, que cedeu o espaço para as atividades. Precisava de alguns ajustes, algumas reformas. A gente iniciou esse trabalho com o auxílio de pais, amigos e parceiros pra reforma do espaço. Desde o começo, em janeiro de 2017, a procura só aumentou. Por lá, passaram mais de 200 crianças. O projeto, ele é um projeto 100% mantido por doações de pessoas físicas e contribuintes privados. E a gente busca permanentemente essas contribuições pra manter o projeto nos seus custos básicos, né? É uma internet, coisas básicas mesmo. Suplementos, às vezes, que compõem até mesmo o lanche dessas crianças que a gente fornece aqui diariamente. William faz atletismo há 12 anos. Ele se formou em educação física no ano passado e resolveu ensinar a modalidade de graça porque, além de fazer bem pra saúde, é barata. Me ensinar o atletismo para as crianças é uma coisa desafiadora, né? Porque eles têm muitas habilidades e têm que ser trabalhados, né? E é um esporte que é barato, né? Tendo um local próprio, tendo um tênis, não precisa ser um tênis novo. Tendo um incentivo, tendo a colaboração de outras pessoas ajudando, né? Abraçando essa causa, né? E que eles possam estar fazendo atividade física com a qualidade de vida deles, né? E que, Deus queira, seja um profissional na área de atletismo ou na área da educação também, né? E pra eles é ganho, né? Eles vão estar fazendo alguma coisa que vão estar tirando eles da rua, né? E participando de uma coisa que é boa pra eles, né? Pra vida deles, né? O pedagogo Emerson auxilia com trabalhos direcionados na conscientização de saúde, do meio ambiente e da sociedade. Ele nota uma evolução muito grande nas crianças. É claro, né? Assim, até mesmo a questão de percepção, de relação, de diálogo, de conversa, de participação, de interação. Então, é excelente, né? A gente vai acompanhando, a gente que acompanha no dia a dia, a gente vai percebendo isso. E essa é uma relação que até mesmo a própria família traz, né? Nos atendimentos juntas, as técnicas, né? Os profissionais que atuam diretamente. O cooperativismo é uma das principais lições ensinadas no projeto. Desenvolve a autonomia e o senso de ajuda uns com os outros. A gente ajuda nas mesas, na sala de aula, na atividade esportiva, nas atividades mais de... É na parte de psicologia também, que a gente tem os psicólogos aqui, que ajudam a gente. Faz atividades bem legais também. E você gosta de ajudar os outros? Sim, muito. Eu gosto de tudo. As atividades que a gente fazer, eu gosto. Por exemplo, por educação física, atletismo, natação, quadra. Tem agora que a gente teve a aula sobre o mosquito, a Aedes aegypti, a dengue. Eu gosto. Então você aprende muita coisa aqui. Sim, aprendo. Isso eu vou levar para a minha vida. Vem sonhos, vem estrutura que você quer mudar um pouquinho a realidade dessas crianças. E a gente percebe o quanto pequenas ações do cotidiano que a pessoa se dispõe a fazer pode ser fundamental para a realidade e transformação de uma vida, dessas crianças que tanto precisam. Não tem jeito, eu estou aqui boba, estou tão chorona já. A gente está aqui nesse mundo para isso. Não é verdade, gente? Fala sério, né? E toda, toda, toda e qualquer ajuda é bem-vinda. Se você gostou do projeto de incentivo ao cooperativismo e gostaria de fazer alguma doação de qualquer quantidade, ou então se você quiser fazer o lanchinho para as crianças, você pode ir até lá, conversar com eles, ensinar algo legal que você sabe, você pode entrar em contato no WhatsApp, tá? Que é o coordenador do projeto, que é o Bruno. É o telefone que está aqui, o 1799198-1258. E o Bruno está aqui comigo, o Bruno Ventura, fundador do PIC. Tudo bom, Bruno? Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Mira. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço de você me dar a oportunidade de conhecer um projeto tão legal assim. Você viu, Joelma, de arrepiar, né? É demais. A gente conversou sobre a história dele lá fora, incrível. Para começar, já gostei do nome, né? Incentivo ao cooperativismo. Da onde surgiu isso? Você acha que, como eu falei no começo, realmente isso aí está faltando no ser humano hoje em dia? E você quer já plantar no coraçãozinho deles? A gente trabalha muito com as nossas crianças, Mira. Essa questão de estar todo mundo junto com um único objetivo. Eu acho que se hoje a gente tivesse um se preocupar com o outro, todo mundo trabalhar junto, sem querer essa questão do burlar, de passar o outro para trás. E todo mundo ter o mesmo objetivo, ter o mesmo caminho e chegar lá na frente e conquistar junto, que é um bairro melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, um Brasil melhor. Esse é o caminho. Só que cada um vai muito pelo seu lado, pelo seu individualismo. Exatamente. Infelizmente, né? Infelizmente. Por isso que está aí esse bando de corruptos para todos os lados, né? Isso mesmo. O pessoal só vê o seu próprio umbigo, né? E, Bruno, e você? Como é que você começou com esse projeto? Você acordou um dia e falou, ah, vou abrir, vou fazer o pique. Como é que foi? Começou devagar e depois você viu que isso aí ia ser sua vida? Isso é um sonho desde a faculdade, que é um sonho meu e do Rodinei, que é o fundador do projeto Junto Comigo. A gente tinha esse ideal, tinha esse sonho. E, nesse tempo, trabalhando na área já, nessa área social, a gente foi acompanhando a necessidade ali daquela região e viu que há muitas crianças ali precisando, famílias precisando do espaço, de um lugar para deixar as crianças, para ter atividade esportiva, cultural, educacional. E, quando a gente teve essa oportunidade, que é uma oportunidade que a gente conseguiu dois passos e a oportunidade até mesmo de encorajar e fazer isso daí, a gente sentou um com o outro, conversamos, se organizamos. Que você tem que se organizar a sua vida pessoal também, se organizamos e iniciamos esse trabalho lá na ABB. Que não é fácil, que não é fácil. Então, quer dizer que lá vocês são voluntários, vocês trabalham totalmente de graça, que é o assunto que a gente está falando hoje, né? E como é que é trabalhar de graça, né? Se a gente pode dizer assim, fica até feio falar esse nome agora, né? Trabalhar de graça dentro de um projeto tão lindo assim, porque eu tenho certeza que não é de graça. O amor que você recebe é gigantesco. Porque, como eu falei, eu imaginava assim, eu sabia que ia ser muito difícil, mas eu não imaginava que ia ser tão gratificante. Está sendo muito gratificante esse retorno que a gente tem do projeto, esse vínculo que você vai criando com as crianças e familiares ali na comunidade. É um retorno maravilhoso. A gente sabe sim, Mira, que a gente precisa sim ter a nossa vida, a questão financeira é necessário, mas a gente sabe que isso vem com o tempo. A gente quer sim um dia ter nosso retorno financeiro através do projeto e com isso ampliar o atendimento, dar mais qualidade. A hora que a gente conseguir essas possibilidades de questão de parcerias, essa questão de algum tipo de verba, que a gente sim busca responsabilizar o município, sim. Que é um trabalho que tem que ser feito pelo município. São obrigados a dar questão de esporte, cultura, educação para nossas crianças. Se vir o terceiro setor, eles têm mesmo que apoiar o terceiro setor, mas a gente sabe que isso não é de imediato. Então assim, a gente sabe que um dia a gente vai ter esse retorno também e a gente vai poder ampliar mais ainda o projeto. Você, tua profissão é? Eu sou professor de educação física. Professor de educação física. E você praticamente abandonou a tua carreira para cuidar do PIC, é isso? Isso mesmo. Quando a gente sentou para conversar, eu e o Rodinei, eu saí dos meus dois trabalhos que eu estava. Um eu estava há 9 anos, o outro eu estava há 11 anos já. O Rodinei abandonou um também e continuou no outro para a gente repartir o salário, né? Para ter essa questão ainda de... Um abraço para você, Rodinei. Parabéns. Essa questão do custo que ainda a gente tem. Atualmente o Rodinei também já saiu do outro também. Hoje a gente busca, a gente vai dar algumas aulas à noite, de final de semana. A gente busca através de alguns bicos esse retorno financeiro para ter a nossa vida também. Por que eu fico imaginando, Joelma? Vamos analisar o Bruno agora como se ele não estivesse aqui no estúdio. Um cara que tem um coração desse tamanho, que passa por cima... Porque a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Ah, não. Estou trabalhando, quero meu salário. Nossa, quero entrar em um lugar, quero fazer carreira, quero isso, quero aquilo. Depois, se sobrar tempo, a gente faz um trabalho voluntário. O Bruno fez o contrário. Ele, vamos dizer, abriu mão com a ajuda do Rodinei e ele inverteu. E aí? Que é exercício de empatia maior do que esse, de pensar no próximo, de se doar pelo próximo, né? Ele está, sim, preocupado com as questões financeiras, mas acima de qualquer coisa ele está acreditando no outro, ele está acreditando nas pessoas, está plantando o quê? Um projeto pensando num futuro melhor, né? Para aquelas crianças, para as pessoas, né? Olha a elaboração de tudo isso, essa força interna que ele tem para esse trabalho, essa disposição, né? Muito iluminado para fazer isso. E você aí em casa, está se sentindo ocioso, né? Está aí tristinho, está sem sentido na vida? Abraça um projeto como esse, eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Exatamente, não tenha dúvida disso. Com animais, com crianças, com idosos, tanta, tanta, tanta gente está precisando, às vezes, de cinco minutos do teu dia, né? E o retorno, como você falou, é garantido, né? A gente fala muito assim, pessoa que tem uma qualidade profissional, alguma habilidade individual também, de poder proporcionar isso aí para outra pessoa, a gente trabalha muito em cima da questão da oportunidade. Infelizmente, nossas crianças hoje não têm tantas oportunidades de desenvolver, de se desenvolver. A gente pega um exemplo claro, a gente briga tanto pela questão de ter um adulto com cultura, um adulto que goste de ler tudo. Ano passado, a gente teve a oportunidade de levar nossas crianças no teatro. Uma média de 60 crianças que teve a oportunidade de ir, apenas quatro tinham pisado dentro de um teatro. Como que eu vou exigir cultura de um adulto se eu não incentivo a criança a ler, se eu não incentivo a criança a participar de um teatro, se eu não incentivo ao esporte, eu vou ter adulto sedentário, adulto que não gosta de ler. Então, eu penso muito nisso. A gente tem que correr atrás e proporcionar isso aí para nossas crianças, para não ter consequências no dia de amanhã. Que a gente só gosta de remediar, não gosta de prevenir. Exatamente, que bom, que bom ter gente como você. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, eu tenho cheio de perguntas para te fazer aqui, nossa senhora. Vou ali com a minha amiga, que está do lado de ideia, que está gostando também do assunto, né, Laura? A Laura Cury, que é psicóloga, está aqui para falar de depressão pós-parto. Mas você viu que coisa mais linda, né? É bonito, né? Puxa vida, como é gostoso. Eu brinco sempre que quando a gente trabalha de graça, a gente recebe em Deus te abençoe, né? É. E a gente acaba se sentindo abençoado mesmo. Não é verdade? Você quer melhor pagamento, né? É, eu acho que não tem. É, ainda bem. Ainda bem que tem gente assim, graças a Deus. A gente estava falando de depressão pós-parto. A Laura já falou no primeiro bloco o que é a depressão pós-parto, como identificar ela, né? Se você perdeu, depois você corre lá para o nosso portal para você ter acesso a tudo direitinho. Agora, me fala uma coisa. A gente relembrou, né, agora a mãe que abandonou o bebezinho dela e tudo mais. Como que a gente impede que aconteça casos assim? Como que a gente impede que uma mãe maltrate um bebê? Como que a gente impede? Eu já vi histórias terríveis, né? De mãe que jogou o neném pela janela, mãe que abandonou, mãe que deu a criança para outra pessoa. Enfim, chega a esse ponto. Daí você fala, ah, essa mulher é louca. Não, gente, ela não é louca. Ela está precisando de ajuda. Então, no caso da depressão, os sintomas, eles são, eles vêm aos poucos. Dá tempo de todo mundo que está em volta perceber. Perceber antes de acontecer uma tragédia. É, e assim, ajudar, se ela tiver, como eu estava dizendo antes, é importante um acompanhamento da gravidez já, talvez no pré-natal, porque a gente precisa saber como é a relação dessa mulher dentro da casa que ela mora. Então, ela tem uma boa relação com o marido? Ela é vítima de um marido abusador? Ou o marido dela não está nem aí para a gravidez? Então, essa mulher também é uma mulher que tem muito mais chance de depressão. E quem que vê tudo isso? Ninguém. É isso que eu estou falando. Tem lugar que no SUS mesmo, eles já fazem esse acompanhamento pré-natal. Tem lugar que não... Faz parte do acompanhamento pré-natal todas essas questões? Tem lugar. Olha lá, gente. Tem lugar que não faz. No particular, por exemplo, não faz. Olha isso. E devia. Lógico, né, gente? Porque a cabeça manda em tudo, né? Uma grávida com a cabeça... Eu tenho uma filha de três anos, eu não me lembro de ninguém nunca me perguntar isso. Se eu tinha histórico... Eu também. Se eu já tinha deprimido na vida... Não. Se eu tinha usado a droga... Não, agora o problema é seu. Se vira, né? Então, e é por isso exatamente que deprime, porque agora o problema é seu, né? Exatamente. Eu lembro quando eu cheguei em casa com meu filho, eu era novinha, meu filho tem 18 agora, eu tinha 20 e pouquinho quando ele nasceu. E cheguei em casa com ele sozinha. O marido estava trabalhando, né? Precisava trabalhar na época e tudo mais. E eu senti aquele desespero de estar com ele sozinha dentro de casa. Não tive depressão, não tive nada. Mas você acha que se eu tivesse essa predisposição a ter, poderia? Poderia. Estar sozinha. Por exemplo, se esse marido não está trabalhando. Estar sem ajuda. Não tem um marido. Não tem um marido. É só a mulher e a criança e ela tem que dar conta e daqui quatro meses ela tem que voltar para o trabalho. Essa mulher que você... E com quem que vai ficar? Que a gente estava dizendo, né? De 33 anos, engravidou do quarto filho. Ela já tinha feito a laqueadura. Porque ela não queria mais. Ela não queria mais. Então, quer dizer, já tem um negócio lá atrás que poderia ser um identificador desse caso. É, e assim, mas normalmente é mais comum ao contrário. O caso dela é mais raro nesse sentido. É mais comum ter gravidez pós-parto no primeiro parto. Que é quando a gente fica mais insegura. Eles não brincam que o segundo filho vai sozinho. Vai sozinho. É mais ou menos isso. Então, no segundo, no terceiro, é mais fácil. Mas ela teve esse agravante. Então, ela já tinha feito uma cirurgia para não ter mais. Então, ela não queria. Não era planejado. Não era... Ou seja, não é bobeira. Não é besteira. Não. E aí, de repente, ela ficou grávida. E aí, dentro desses nove meses, quem apoiou ela? Quem questionou para ela, ó, por que você não queria antes? E agora, como vai ser ter? Quem vai te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Fazer uma preparação, né? Para a hora que esse dia chegar, né? Depois a gente vai conversar o que fazer. Ok, identificamos, está com depressão pós-parto. Quem vai cuidar dessa mãe, né? Que precisa deixar para lá essa depressão para cuidar do bebezinho, né? A gente já volta aqui para a gente acabar de conversar, tá? Eu tenho agora um negócio para te contar, ó, muito legal. Porque é assim, a vida é feita de objetivos, não é? A gente vai falando pequenos objetivos, médios objetivos, grandes objetivos. E a sua casa própria? Onde é que está? Que objetivo você colocou isso aí? Então, agora eu vou te ajudar, ó. Por que você vai pagar mais se você pode ter o melhor por menos? Eu quero falar da tua casa no Jardim Aurora. Presta atenção, porque há cinco minutinhos do Shopping Iguatemi, numa ótima localização, a fase 1, 2 e 3 já foram totalmente vendidas. Agora você vai sair do aluguel comprando na fase 4. São casas a partir de R$122 mil, não geminadas, prontas para morar, em terrenos a partir de 200 metros quadrados. Depois você pode reformar a casa se você quiser, tá? A entrada é facilitada, o ITBI e o registro são grátis, a análise de crédito é imediata e você pode usar o seu fundo de garantia e ainda aproveitar os subsídios do programa Minha Casa Minha Vida de até R$31 mil. Então você vai fazer assim, você vai ligar agora nesse telefone aqui, ó. 17-33-63-63-83, 17-33-63-63-83 e vai conhecer o Jardim Aurora, a sua casa própria. Aproveite as condições, tá bom? Vou para o rápido intervalo, na volta a gente continua nosso bate-papo aqui e eu vou te mostrar, ó... Liangon, vou fazer a pose da guerreira, já já. Uma hora e nove minutos, eu já estou de volta e agora eu vou ler o beijinho que você me mandou através do nosso WhatsApp. Vamos lá, vamos ver o que a produção separou. Pro Herculano Rocha, de Ilha Solteira. Oi, Mira, meu filho Enzo Gabriel está fazendo quatro meses de vida hoje. Parabéns, Enzo. Ai, que gracinha, gente. Valeu, um beijo. Obrigada por estar ligadinho aqui, tá? Parabéns pelo meninão. Show de bola. Toninho Gomes de Matos, de Catanduva. Bom dia, um forte abraço para vocês. Um abraço também, meu amigo Toninho, de Catanduva. Um beijo para todo mundo de Catanduva aí. Valeu pela participação. A Jaqueline Xavier, de Aura e Flama. Tarde maravilhosa na sua companhia, Mira. Meu almoço fica ótimo com o SBT e você. Manda beijo para nós aqui, de Aura e Flama. Eu mando, Jaque. Um beijo, um bom almoço para você aí. Que gostoso poder te fazer companhia. Enquanto você, ó, né, a gente trabalha por aqui. Depois que acaba o programa, a gente também vai lá, tá? Uma hora e dez, tá certo. Tá almoçando na hora certa. A Rose Cardoso, de Martinópolis. Olá, Mira. Estou sempre junto, assistindo o seu programa. Adoro demais. Um abraço para vocês. Um beijo, Rose. Obrigada, viu? Obrigada pela participação. E, ó, um beijinho para todo mundo que vai lá no meu Instagram, que me segue por lá. Também no Facebook, ó. É tanta mensagem carinhosa. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu leio com muito carinho, tá? Obrigada a todos aí. Valeu. E, ó, gente. Agora eu vou te falar de um outro exemplo de profissional que escolheu trabalhar, mas não por grana. E sim por amor. É o da Karina. Ela é professora de educação física e decidiu montar uma turma para treinar jogar bola queimada aos sábados de manhã aqui em Rio Preto. Tudo na faixa. Vamos conversar com ela. Karina se formou em educação física em 2004. E há seis meses resolveu montar um projeto para ensinar crianças de 6 a 11 anos a jogar bola queimada. Aqui a molecada a gente faz o jogo coletivo, né? Eles trabalham em equipe. A gente treina raciocínio, força, velocidade e fora o joguinho. E no final do jogo com as crianças eu coloco as mães para brincar também. Aí a gente faz um trabalho junto com os filhos e as mães todo mundo junto. Falou em brincadeira com outras crianças. Correr, pular e jogar bola? Ah, a molecada adora. Ah, eu prefiro jogar, né? Porque é mais competitivo, dá para agarrar mais bola, é mais legal. Cansa. Muito cansa. Mas é divertido, né? É, muito. É muito legal, a gente conhece novos amigos, a gente joga bola e tem lá o trem de arremesso. Vem cá, e não dá preguiça de acordar sábado de manhã para vir jogar, não? Um pouquinho, mas hoje eu fui a primeira acordadora da minha casa, acordei 7 e 11. Natália é uma das mães que trazem um filho para jogar bola queimada com a Karina. E ela vê muitas vantagens nessa iniciativa. Em casa eles estão, ou na televisão, ou no celular, no computador, e eu acho ótimo, né? Porque aí fica aqui, é uma hora e meia assim, sua camisa, se diverte, que é o importante, né? Que esporte hoje em dia, para mim, assim, é o que vai fazer a juventude ser diferente. Essa brincadeira para a criançada, que promove a saúde com os exercícios físicos, também é uma oportunidade de ficar longe do celular e ver os amiguinhos. E sabe qual é a melhor parte disso tudo? É totalmente de graça. Karina não faz isso por dinheiro, mas por amor. Por amor mesmo, por eu gostar, uma coisa que eu sempre gostei, sempre tive essa vontade de montar o meu projeto, entendeu? E aí surgiu essa oportunidade e entrei com tudo. Ah, é prazeroso, eu gosto demais, eu gosto de estar no meio deles, eu gosto de brincar. E ver assim, eles desenvolvendo com o tempo, assim, isso é muito gratificante. Gosto bastante. Voltei lá para a minha infância agora, jogando queimada, que delícia, né? Jogava na rua com bolinha de meia, coisa boa demais. Você gostou desse projeto aí? Parabéns, viu, Karina? Gente, o mundo precisa de mais iniciativas como essa daí, né? Então eu vou reforçar aqui, ó, se você tem filho de 6 a 11 anos, quer levar ele lá para jogar queimada aos sábados de manhã, é só entrar em contato com a Karina, que está no telefone aqui, ó, 17 981 30 6836. Um beijo para toda a criançada lá que gravou com a gente, um beijo para a Karina também, e você pode levar seu filho também para jogar queimada lá. E o que a mãe disse lá, você viu? Criançada em casa ia ficar o quê? Dormindo, ia estar sem fazer nada e tal? Vai lá e, ó, se exercita que faz muito bem. Aqui também estou conversando com o Bruno e com a Joelma a respeito de trabalhar de graça, né, serviço voluntário, ou não, pode, tem gente que faz um trabalho de graça dentro da sua profissão mesmo, né? O Bruno também é educador físico. E você percebe uma diferença nas crianças quando elas começam no projeto e quando elas saem do projeto, Bruno? Elas não se exercitavam, elas ficavam realmente no celular, tinham uma vida mais chata? Realmente, hoje em dia as crianças, infelizmente, as que vão mais para a rua estão numa grande vulnerabilidade de questão de perigo, questão de acidentes, questão até da criminalidade, dependendo da localidade onde está, se deixam em casa também, vão ficar só na parte de jogos eletrônicos. Então, assim, a criança começou a praticar atividade física, começou a se dedicar em algum tipo de atividade, a criança tem um desenvolvimento e é significativo esse desenvolvimento. Até mesmo que ela está no meio social ali de pessoas saudáveis, pessoas que dão um direcionamento, elas vão se desenvolver também como cidadã também. E, Joelma, para a gente que quer se desenvolver também e ter essa coragem, esse amor que o Bruno teve de fazer o bem para outras pessoas, aquelas pessoas que não falam, não, Mira, eu não vou ser voluntária, eu não sou assim que nem o Bruno, eu não vou fundar nada. Como que essa pessoa pode ajudar o próximo no dia a dia? Com pequenas gentilezas, talvez? Sim, com pequenas gentilezas. Existem várias formas da gente ser voluntária. A gente não precisa, por exemplo, de repente, abraçar um projeto desse, né? Mas, por exemplo, na rua da casa dos meus pais, eu percebo os vizinhos sempre muito unidos, né? Então, sempre que alguém está precisando de ajuda, existe uma mobilização, vamos ajudar com cesta básica, vamos correr atrás de criança na escola, cada vizinho fica aí com a criança, caso a mãe precise ir para o médico, né? São pequenos serviços, assim, voluntários, que fazem a diferença na vida do outro. Sabe, Mira, Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que eu gosto muito, que às vezes a gente vê circulando nas redes sociais, e a psicologia trabalha muito com metáforas, né? Ela fala assim, as mãos que ajudam são mais abençoadas do que os lábios que oram, né? Não que orar não seja importante, mas o ser voluntário, trabalhar para o outro e colocar a mão na massa, faz uma diferença tão grande na vida de quem faz e na vida de quem recebe, né? Sem dúvida nenhuma. Ô, Bruno, quero passar de novo o teu telefone, fala mais uma vez para o pessoal aí, ó, quem perdeu o que a gente conversou nos outros blocos, pode ficar por dentro do que é o PIC, tá? Que é esse projeto muito bacana do Bruno, é o 17, fala comigo, 9-9-1-9-8-12-5-8. Esse é o WhatsApp? Esse é o WhatsApp também. É o WhatsApp do Bruno, ele está disponibilizando para qualquer ajuda, Bruno? Qualquer ajuda, tanto da pessoa se dedicar um pouquinho do seu tempo para ir lá conosco, tanto para ajuda de lanche, ou ajudas financeiras, que a gente tem a manutenção do projeto, tem a questão de iluminação, questão de internet. A gente está atendendo 30 crianças por período. Tá, 30 por período. Vão à tarde, as que estudam à tarde vão de manhã. E você está pensando em ampliar isso? Eu posso abrir para quem está em casa aí, quem tem criança, ir lá te procurar também? Isso, não, quem tem criança e deseja fazer inscrição, pode ir. Infelizmente, Mira, a gente está com uma fila de espera, a gente gostaria de atender todos, mas o que a gente prioriza é atender com qualidade, não tornar um depósito para a criança lá. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma fila de espera, o nosso sonho é conseguir recursos, conseguir parceiros, conseguir voluntários, para a gente poder ampliar o número de crianças e dar mais qualidade no nosso atendimento. Perfeito. Então, parabéns, Bruno, pelo seu trabalho, pelo projeto. Que Deus abençoe, né? Como ela falou, você, seu amigo e todas as crianças de lá, tá bom? E que sirva de exemplo para bastante gente, isso aí. Muito obrigado, Mira. E foi um prazer gigantesco estar vindo, poder divulgar o nosso trabalho e poder trazer mais pessoas conosco. Muito bem. Joelma, obrigada também, querida. Eu que agradeço sempre pelo carinho de vocês, de toda essa equipe maravilhosa aqui dos bastidores. Não esquece do beijo, Miguel, que é aniversário dele. Nossa, se eu esqueço ela me mata. Miguel, um beijo. Quantos aninhos? 16. 16 aninhos o seu Miguel. Já tá um moço. Parabéns, Miguel. Você tem uma mãe demais, cara. Mas é que ele te adora, né? Você não sabe que ele te chama de morena bonita. Opa, Miguel! Que legal. Um beijo da morena bonita para você, então. Tá bom? Meu Miguel também, né? Tudo Miguel aqui, né? Meu filho também é Miguel lá. Tudo Miguel, né? Legal, obrigada. Mas fica aqui que o programa não acabou, não. Tem mais um bloco onde eu vou fazer a pose da guerreira, do cachorro molhado, do Liang Gong. E também agora tem um recadinho da Natofibras para você. Agora eu quero perguntar para você. Você se cuida? Gosta de namorar e aproveitar o melhor da vida? Mas anda tendo alguns problemas que estão te deixando com medo de se relacionar? Então conheça a Natofibras Grand Senior. Um suplemento funcional, sem contraindicações, vai te ajudar a aumentar a sua disposição e te deixar seguro para se relacionar a hora que quiser, sem medo. Através desse suplemento, rico em vitaminas, sais minerais e com maca peruana, um potente estimulante sexual. Com apenas dois comprimidos por dia, após o café da manhã, Grand Senior traz a sua autoestima de volta, reduzindo o seu cansaço físico e mental, auxiliando na diminuição do estresse e dando equilíbrio ao corpo. O que você está esperando para aproveitar as coisas boas da vida? Sem medo e ter uma vida a dois muito mais feliz. Compre agora o seu Grand Senior, ligando para 0800. 940-5678 Ou acesse o site natofibras.com.br Mas não se esqueça, Grand Senior não é vendido em farmácias, apenas pelo telefone ou pelo site, de forma rápida e segura. Não aceite imitações, hein? Por isso, liga agora, 0800 940-5678 E volte a ter mais disposição e prazer. Grand Senior é mais disposição e prazer. Nato Fibras, você tem de novo. Meninas, eu tenho uma super novidade pra vocês, ó. Vai trazer muito mais segurança e também comodidade pra gente, mulher, também. Todas as telespectadoras, prestem atenção, porque chegou aqui em São José do Rio Preto, o Divas Drivers. Olha que legal, é um aplicativo de transporte exclusivo pra mulheres, tá? Tanto a motorista quanto a passageira. Pra você utilizar, é facinho. Basta você fazer o download pelo seu smartphone, pela plataforma Android, logo, logo já tá chegando no iOS. Cria uma conta. Depois do cadastro, o funcionamento do aplicativo é semelhante aos demais. Você já pode pedir uma motorista ou agendar uma corrida. O Divas Drivers também é uma excelente opção pra mulheres que estão procurando uma renda extra. É, o aplicativo é uma ferramenta de trabalho que oferece independência, flexibilidade de horário e bom retorno financeiro. Se você ficou interessado em ser uma motorista, você faz o seu cadastro pelo app também do Divas Drivers, procurando por AutoCab Motorista. E seja uma das Divas. Outra boa notícia é que em pouco tempo, o Divas Drivers também estará em Presidente Prudente. Pra mais informações, ligue 17-3304-1902 ou adicione no WhatsApp no 17-981-268-515. E ligue pra eles pra você saber se aí na sua cidade já tem Divas Drivers, que é muito legal, tá bom? Vamos continuar nosso assunto aqui de depressão pós-parto? Já conversei com os meninos sobre trabalhar de graça e agora eu preciso finalizar o assunto aqui com a Laura Cury, que é psicóloga. A gente já identificou, a gente já falou como é que sabe que uma mulher tem a depressão, não é? Agora, Laura, ok, diagnosticou. Pelo menos o marido percebeu. Hum, ela tá estranha, já passou 15 dias, tá chorona, não quer dar o peito pro nenê, etc, etc, etc. Quem que ele procura? O ginecologista dela, um psicólogo? Pode ser o ginecologista e o ginecologista vai mandar pro psiquiatra, pode ser o psicólogo que também vai mandar pro psiquiatra. Tá. Porque é importante passar pelo psiquiatra. Certo. Até há pouco tempo atrás não podia tomar remédio nenhum enquanto amamentava, mas hoje em dia já se pode, já se toma remédio amamentando. Porque é melhor tomar o remédio do que parar de amamentar e acontecer coisa pior, né? Tem o WhatsApp, né, dos nossos amiguinhos? A Roseli Dias de Aracatuba, boa tarde. Eu tive a depressão pós-parto e sofro até hoje. Toda vez que alguém falava do meu bebê, bem ou mal, eu tinha um desejo de jogá-lo na parede. Olha aí o desabafo da Roseli, né? Imagina que situação. Obrigada, viu, Roseli, por conversar com a gente. E aí, hein? Como que funciona isso? Até hoje ela sofre. É uma questão de autoestima também, envolvida. Então, as pessoas só chegam nela agora pra falar do filho. Do filho. Então, cadê ela como mulher? Sim. Então, já mudou o corpo dela. Então, ela fica preocupada com olhares de outras pessoas pro marido, que ela tá se sentindo feia. Ela é obrigada no começo, nos três primeiros meses, a ficar dentro de casa, porque o neném não vacinou. Não é? Você fica cheirando leite. É. Então, assim, é uma situação que ninguém pode gostar, né? Gente, teve nenê, você é sexy no dia seguinte? Só no meu Instagram que eu vejo isso. Porque na vida real eu não vejo. É, não, também não. Ah, não, gente. Por favor, né? Vamos ver. Tudo muda. Você pode até tirar uma fotona, né? Tinha do rosto só. É difícil o negócio. A Letícia Rocha também conversou com a gente, ela é de Valparaíso. Um beijo, Lê. Boa tarde. Quando eu ganhei meu primeiro bebê, assim que ele nasceu, eu sofri muito. Me achava feia, sentia ciúmes do meu marido e não sentia vontade de me arrumar. Chorava muito. Foi uma fase difícil pra mim. Tudo que você acabou de falar. Exatamente isso. Olha aí, né? Difícil, né, Letícia? Obrigada. Nós estamos montando um programa agora pra autoestima de mulher, principalmente pensando no pós-parto. Então, começa comigo, né, o programa de autoestima. Certo. E aí, tem uma nutricionista, tem uma fotógrafa, tem uma maquiadora e tem uma esteticista. Pra dar um up nessa mulher. É, aí começa comigo, depois de um tempo passa na nutricionista, depois de mais um tempo passa na esteticista. E aí, quando estiver terminando o programa, passa por fim na fotógrafa, que vai tirar uma foto assim só. Tá, rosto. E a maquiadora vai estar lá, vai maquiar tudo, eu vou junto lá no dia também. E aí, na última sessão, a gente compara essa mulher com as duas fotos, o antes e o depois dela, pra ela ver que mudou, que melhorou. Passa suas redes sociais, quem estiver em casa e estiver a fim de participar. É, rede social no Facebook, eu acho que é Laura Lemoscuri mesmo. E no Instagram é Lala... Curi com Y. Curi com Y. E no Instagram é Lala Lcuri. Lcuri. Muito bem. Então, vai lá, procura. Se você não encontrar, você manda aqui um recadinho pra gente. A gente te passa o contato dela pra gente cuidar disso tudo, né, porque tem que acabar. Tem que cuidar. Obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço. Valeu por ter falado de um assunto tão importante assim, tá? Você faz yoga? Você já fez? Fiz bastante tempo. Já fez? Ah, então você sabe da pose do cachorro molhado? Você conhece essa? Essa não, né? Essa não. Mas é que essa é agora. Essa só tinha na yoga. É nova. É nova essa pose agora, viu? Brincadeira, gente. Eu tô falando aqui que a gente conversou no primeiro bloco a respeito de o Liancon, né? Veio a doutora falar aqui dos benefícios pro nosso corpo. Mas daí a gente tem que demonstrar isso tudo pra você, né? Com o Olavo Borges Filho, que tá aqui, que é educador físico. Tudo bom, Olavo? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bom com você? Obrigada. Eu agradeço o convite. Obrigada. Fala aqui pra mim. Me diz uma coisa. Por que o Liancon, tão levinho, proporciona tanta coisa boa pro corpo? Como é que eu posso falar? Ah, mas aquilo lá é moleza de fazer. Não é bem assim? Não é bem assim. Tem algumas poses que são um pouco mais complexas. A gente vai aumentando a intensidade do começo até o final. É uma intensidade crescente. E além disso, como qualquer tipo de exercício bem orientado, ele vai trazer todos esses benefícios pra saúde, independente do público. Tá, porque a doutora falou que não é só idoso que faz o Liancon. Não, de forma alguma. Como nas fotos mesmo, vocês podem ver que não é só o idoso. Tem também pessoal de meia-idade, donas de casa. A gente, por enquanto, ainda não tem crianças, né? Mas é qualquer idade. Poderia, se quisesse. Qualquer idade. E eu tô brincando aqui da pose do cachorro molhado, né? Porque na yoga tem, no shiatsu tem, né? No shiatsu não, no tai chi. Tem as poses, os nomes das poses. E a gente faz uma brincadeira aqui. Nesse também tem? A gente tem algumas poses, por exemplo, das artes marciais chinesas. Então, parecido. São bem semelhantes. Eu consigo fazer alguma coisa simples aqui? Com certeza. Eles são divididos em séries pras articulações específicas. Mas a gente pode fazer um apanhado geral de alguns movimentos pro corpo inteiro, tá bom? Daí você faz o timito? Sim, vamos fazer em espelho, vem um pouquinho pro canto. Geralmente é por rádio. E aí no rádio diz qual a posição que a gente tem que fazer. E pela contagem a gente segue. Mas comigo aqui vamos seguir. Então, primeiro movimento é girar o pescoço pra esquerda e pra direita. Na contagem de um você inspira. Na contagem sempre número par, a gente solto ar. Moleza. Então, inspira. Um. Aí volta pro centro. Dois. É bem lento. Isso que eu ia falar, é bem lentinho? Isso, a gente trabalha bem a questão da ansiedade. E tem aquele negócio de música também? Sim, a música é bem leve. Tem uns pássaros que cantam. A gente olha pra cima agora. E se não voltava pro pescoço? Claro que volta. Seis. Aí volta pro meio. Sete. E oito. Esse exercício, assim, é super interessante pra quem tem cervicalgia, dores nos pescoços em geral e nos ombros. Então, quer dizer que eu não preciso ir pra um crossfit? Eu não preciso, lógico, se eu quiser um resultado muito rápido e dependendo da minha forma física, pra eu conseguir pelo menos uma força, uma flexibilidade maior. Ele é bom traz isso. Com certeza. E é de graça. É de graça. Tem no SUS. É isso que eu quero falar pra vocês. Aqui a gente tá só brincando. Mas vai ver. Depois entra na internet, vai lá no SUS, vai no postinho e se informa que é bem da hora. Vamos mostrar outro movimento agora que é bom pros ombros e pro peitoral. A gente cruza as mãos. Mais difícil do que do pescoço. No próximo. Ai, meu Deus. Subiu, puxa no ar. Um. Ai, senhor. No dois, abre os braços e olha pra trás aqui, ó. Isso. Ó. Bem de leve, né? Tá, é. Aí de repente. É que eu sou ansiosa. E... Eu já quero fazer tudo de uma vez. E a gente olha pro outro lado agora. Agora você consegue sentir o peito expandindo. Consigo. Agora vamos dificultar um pouquinho, tá? A gente afasta um pouquinho as pernas. Fala no microfone aqui. Esse movimento, ele fala você colocar a mão no joelho e ele levantar a outra palma. Então a gente vai colocar a mão no joelho aqui. Qualquer um. Uma mão vai no joelho. Isso. Joelho oposto. Uma mão vai no joelho. E eleva a palma e flexiona nos joelhos. Ai, senhor. Não consigo. Aqui, ó. Olô, peraí. Não, fiz errado. Não é possível. Tá certo isso? De novo. Pega qualquer perna, coloca a mão no joelho. Vai flexionar o joelho. Por enquanto. Joga o bumbum pra trás, agacha como se fosse sentar no sofá. Eleva a mão oposta e o braço pra cima. Isso? Isso, é só virar a mão ali, ó. Ai, senhor. Aí a gente volta. Como chama essa posição? Colocar a mão no joelho e levar a palma, tá? Vem com o nome aí, mas mais criativo. Vamos lá, subiu e a outra. Gente, é difícil fazer o negócio. Chega, tá bom, já tô suando. É interessante que fortalece toda a perna e alonga outras musculaturas, além de trabalhar a mobilidade. O negócio tá feio pro meu lado, viu? Tem outros piores. Sério? Tem gente pior que eu? Quer fazer? Ah, não. Tem o WhatsApp, vamos dar uma olhada. O que que o nosso... A nossa amiga falou, a Karen Santos de Jales. Eu sou muito ansiosa. O Liancon seria bom pra mim? Com certeza. Olha lá, Karen. Seria? Com certeza. Por quê? Fazer as coisas devagar não é comigo. Tem aquelas coisas que você vai virando junto assim com o corpo que eu acho tão bonito? Exato. Tem? Faz um pra mim? Tem esse aqui que é girar a palma e olhar pra trás. Então a gente flexiona a perna pra frente, estende a perna de trás. Eu tô de salto. Calca o ar no chão pra alongar a panturrilha. O braço oposto da perna da frente gira pra cá e a gente olha lá pra trás. Eu vou cair. Aí volta pro centro, aqui no meio aqui, posição de arte marcial e gira pro outro lado. Na contagem também, tudo lento e olha pra trás. E o braço de trás assim? Flexionado assim. Ai, senhor. Tem outros ainda um pouquinho pior. Mas conforme você for fazendo, você vai progredindo rapidamente. Como é o nome da nossa telespectadora aqui? Eu esqueci o nome dela. Karen? É isso? Faz, Karen. Só isso que eu te falo. Faz, faz, faz. E onde que procura isso, Olavo? Tem no postinho de saúde. Mas quem não quiser fazer pelo SUS, também tem em academia. Tem em lugares que fazem yoga, meditação. Onde que é praticado ali? Geralmente tem alguns, poucos locais. Como ele é bem ampliado no SUS, algumas clínicas não investem nisso. Então, eu recomendaria, por exemplo, tem a Academia da Saúde na Vila Toninho, que é de graça. E também em todo o município. É só ir na UBS ou pra unidade de saúde próxima da sua casa e perguntar a recepção, os horários e o local certinho que é muito amplo. Olha que legal, gente. Pra força, pra flexibilidade, como a doutora falou. Pra ansiedade. E simplesmente pra você mexer o corpo. Mexer o corpo já tá valendo a pena, não é verdade? E ainda tem a questão do social. Como a Laura falou, não só depressão pós-parto, mas é importante a gente participar de um grupo, a gente fazer parte de alguma coisa. Lógico, legal. Olá, obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Show de bola. Desculpa as brincadeiras aí, tá bom? E ó, gente, vai ter mais programa até essa terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta. Eu tô aqui todo dia esperando por você. O que a gente vai falar amanhã? A gente vai falar sobre o machismo embutido no nosso dia a dia. Como assim, Mira? O que você tá falando? Amanhã a gente vai conversar sobre isso porque o assunto é denso. Mas no nosso dia a dia existem muitas situações onde o machismo é, posso dizer, cultural, né? Ele é embutido e você nem percebe, né? Vou dar um exemplo simples. Você vai tomar um vinho, quem é que experimenta o vinho? Pra quem que o garçom oferece o vinho? Geralmente, pro homem. Isso é um machismo embutido. E por que isso acontece hoje em dia? A gente vai mostrar outras situações também no nosso dia a dia, onde nós mulheres temos que pôr o dedinho e falar, ah, 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 dá essa taça pra cá que eu também entendo de vinho, né? A gente também vai aprender a fazer uma composteira, olha que legal, a plantar as mudinhas, a replantar. A gente vai mostrar os temperinhos, quando você ganha uma plantinha aí na sua casa, como é que você passa ela de um vaso pro outro, né? Sem deixar que ela morra, tá? E a gente vai ter também o nosso querido Jean Dornelas, porque é terça-feira e tem A Praça do Povo é Nossa, né? Com assunto mais especial que o outro e com novidades que vêm por aí já já, hein? Então, ó, você não pode perder o SBT e você da semana toda. Muito obrigada pelo seu carinho de todos os dias. Fica com Deus. Um beijo grande, aproveite sua tarde. Não esquece de ir lá no Instagram pra você ver tudo que rola aqui nos bastidores do programa no arroba Mirafelizola, combinado? Um beijo grande, fica com Deus e tchau, tchau. Muito gostoso. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.